Esse é o Acápsula, e nós vamos falar agora da censura do Alexandre de Moraes sobre a Folha de São Paulo. Demorou, mas chegou. Olha que coisa, né? A Folha de São Paulo foi proibida de fazer uma entrevista com o Felipe Martins por motivos completamente absurdos. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Pescoço de Tilápia, Peter e o Dilema de Nossa Senhora e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A Folha de São Paulo, vocês sabem, tem criticado bastante o Alexandre de Moraes recentemente, né? E aí, que surpresa, né? Ele parece que censurou a Folha de São Paulo num outro assunto, não foi o assunto das mensagens vazadas. Eu cheguei a achar estranho, cheguei a falar aqui que será que o Alexandre de Moraes emitiu alguma ordem de censura secreta para a Folha de São Paulo, né? Porque vocês sabem que a censura do Alexandre de Moraes está nesse nível, né? Quando ele faz essas ordens de bloqueio de contas no Facebook, no YouTube, no Twitter e coisa e tal, ele manda a ordem secreta, né? A gente viu isso com o negócio do Twitter Files e ainda proíbe as empresas de dizerem que estão censurando as pessoas, né? Então, assim, não seria surpreendente que aquelas reportagens com vazamento de conversas tenham parado porque o Alexandre de Moraes tenha mandado uma ordem secreta para a Folha de São Paulo dizendo que a Folha de São Paulo não pode mais publicar esse tipo de coisa e que não pode também falar que está sendo censurada, né? Uma ordem secreta. É perfeitamente possível que seja isso. Mas ontem o Glyn Greenwald falou que não. Ele falou que estão estudando, que vai vir mais coisa aí, que não vai parar de publicar as informações que está vindo mais coisa por aí. É que essa primeira leva foi a leva que realmente eles já tinham estudado e que agora estão levantando mais coisa lá dos 6 gigabytes de dados que tem no celular lá do Eduardo Tagliaferro, né? A essa altura a gente já sabe que era mesmo o celular do Eduardo Tagliaferro e a gente só não sabe quem que vazou essa informação para a Folha de São Paulo. É esse o ponto que ainda está sendo discutido, né? Mas aí, é lógico, Alexandre de Moraes não teve coragem ainda, ou pelo menos, a gente não sabe, mas aparentemente não, né? Não teve coragem ainda de censurar a Folha de São Paulo nesse caso das reportagens, mas ele aproveitou e censurou de um outro lado, né? A Folha de São Paulo queria fazer uma entrevista com o Felipe Martins, vocês lembram? O assessor do Bolsonaro que é acusado de não se sabe o quê e que ficou preso com base na desculpa esfarrapada de que teria tentado fugir para os Estados Unidos e coisa e tal, só que estava mais do que claro que não teve fuga para os Estados Unidos nenhuma. O Alexandre de Moraes estava tratando ele como um coelhinho, né? Aquela velha história que eu já contei para vocês, que ele queria que o Felipe Martins confessasse alguma coisa ou implicasse alguma coisa de Bolsonaro. Então, manteve ele preso esse tempo todo, seis meses preso preventivamente. É o tipo de coisa que se faz em ditaduras, né? É assim que funciona a ditadura mesmo. Foi o que foi feito na época dos militares e é o que o Alexandre de Moraes tem feito agora também, né? E daí, recentemente, a situação ficou tão insustentável que ele acabou sendo liberado, né? É assim, mais ou menos liberado. É uma coisa absurda, porque em tese, ele não é acusado de nada ainda, não tem nenhuma acusação contra ele. Ah, ele está sendo investigado, mas ok, ele não fez nada para atrapalhar a investigação, então, em tese, a vida dele segue e deveria seguir normalmente, né? O Alexandre de Moraes liberou ele da cadeia, mas impôs uma série de medidas cautelares proibindo ele um monte de coisa. Entre essas medidas cautelares, não está a proibição de dar entrevistas. Então, aqui, a Folha de São Paulo está dizendo agora que entrou em contato com a defesa dele e queria fazer uma entrevista com o Felipe Martins, né? E o Felipe Martins, por excesso de cuidado, comunicou ao Alexandre de Moraes que daria essa entrevista. Porque, na verdade, assim, em princípio, poderia ter dado entrevista sem nada, sem nem falar com o Alexandre de Moraes, porque, no final das contas, não está entre as ordens feitas ali a proibição de entrevistas. Então, por que que precisaria pedir autorização para ele, né? Todas as pessoas no Brasil são autorizadas a dar entrevista para qualquer outra pessoa no Brasil. não tem nada que impeça isso, né? E aí, mas no que a Folha resolveu fazer essa pergunta por desencargo de consciência, meramente, formalmente, o Alexandre de Moraes disse que não podia, porque isso violaria uma das ordens que era que ele não podia se comunicar com outras pessoas no inquérito, o que é um critério sem sentido, né? Primeiro que essa coisa de você não poder se comunicar com outras pessoas já é uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Pra que isso? Por quê? Qual a lógica disso, né? E, segundo, ah, mas vai combinar a versão, vão combinar a versão e coisa e tal. Cara, se você está numa investigação que, se as pessoas combinarem a versão mata a sua investigação, então você não tem nada, né? Ou seja, o que você tira dessa desculpa do Alexandre de Moraes, que existe uma investigação e coisa e tal, e que não pode falar uma pessoa com a outra, não, porque aí se eles combinarem as coisas a gente não vai ter nada. Ué, mas se não tem nenhuma evidência, se toda prova que você tem é uma pessoa dizer uma coisa, outra pessoa dizer outra, então você não tem nada, na verdade, né? Se basta eles combinarem os papos e não vai ter nada, então é porque não tem nada mesmo, né? Mas, enfim, essa ideia do Alexandre de Moraes já está circulando por aí, que os acusados não podem falar uns com os outros como se isso fosse uma coisa relevante, né? Mas o pior é isso, porque, em tese, é uma entrevista da Folha de São Paulo contra ele. Então, ele não vai estar conversando com ninguém, ele vai estar simplesmente expondo o ponto de vista dele, né? Mas aí você repara, é o que eu falo pra vocês, essa questão toda, você não pode encarar isso daí pelo lado do meramente o Alexandre de Moraes está cometendo abuso de lei, é mais do que isso. Você tem que encarar a coisa pelo lado que o Alexandre de Moraes está desesperado, entendeu? Ele não tem nada contra o Bolsonaro, não tem nada contra o Felipe Martins, não tem nada contra ninguém, toda essa acusação não se sustenta no ar, e no final das contas ele está desesperado porque ele precisa achar alguma coisa. É aquilo que eu falo pra vocês, por enquanto, tá o pessoal ali do centro, o pessoal da centro-esquerda ali, já achando que o Alexandre de Moraes está falando coisas absurdas, mas eles ainda falam assim, né? Não, o Alexandre de Moraes que foi fundamental pra evitar o golpe do Bolsonaro, mas agora está exagerando, né? O que é um absurdo, porque na verdade, se você partir do princípio de que não teve golpe nenhum do Bolsonaro, fica claro que ele está exagerando desde o início, que foi perseguição dele desde o início, então ele precisa, a qualquer custo, achar um golpe do Bolsonaro, né? E é isso que ele tem feito com essa história toda aqui. E tá desesperado, porque não tem nada, a verdade é essa, né? Você acha que se tivesse alguma coisa, ele já não teria mostrado, né? Então tá aqui, ó, o pedido de entrevista que teve a concordância da defesa do assessor foi feito ao painel do ministro no dia 18 de junho. A justificativa pra negativa, datada de 22 de agosto, diz que a entrevista violaria uma das condições colocadas pra soltura de Martins de não haver comunicação com demais investigados na suposta trama golpista, como o Bolsonaro, o Walter Braga e o Heleno. Mas não teria conversa, não teria comunicação, ele apenas daria a versão dele da coisa. Não tem como você combinar a versão com uma pessoa só falando, né? No atual momento da investigação e coisa e tal, ele diz que é proibição de comunicação com os investigados, a realização da entrevista jornalística com o investigado não é conveniente pra investigação criminal, né? Um absurdo completo isso daí, ele botou um monte de outras coisas, usar a tornozeleira eletrônica e coisa e tal. O advogado do Felipe Martins diz que é um caso de flagrante injustiça originado por erro policial, concordo plenamente, mas, de novo, é o que eu falo pra vocês, para além da questão dos absurdos judiciais que estão acontecendo, tem que levar em consideração também o desespero do Alexandre de Moraes, que tá crescendo com essa história, né? E lembra, vamos lembrar aqui de uma época em que o Lewandowski autorizou o Lula a ser entrevistado pela imprensa. Vocês lembram dessa época? Lá em 2018, o Lula preso, era candidato à presidência da república, ainda não havia sido impugnada a candidatura dele, então, em tese, ele ainda era candidato, embora estivesse preso, e em determinado momento houve um pedido de entrevista, não sei se foi a Folha ou se foi o Estadão, um jornal qualquer queria entrevistar o Lula na cadeia, né? E o Lewandowski falou aqui, olha só, a 12ª vara de Curitiba proibiu, falou que não podia, porque ele tava preso, coisa e tal. Aqui, ó, aí ele respondeu assim, ao censurar a imprensa e negar o preso, o direito de contato com o mundo exterior, viola frontalmente o que foi decidido pela ADPF 130, né? ADPF 130 é uma ação do Supremo que garantiu a plena liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. Então, repara, isso é um outro erro, né? O Alexandre de Moraes tá indo contra essa ADPF 130. Por quê? Porque a censura prévia, ele não sabe o que o Felipe Martins vai falar na entrevista. Então, ele poderia até fazer o seguinte, olha só, o Felipe Martins concede a entrevista, mas se eu detectar qualquer coisa que ele falar, que ele tá tentando comunicar com os outros acusados, eu vou aumentar a punição dele, que ele não pode comunicar com os outros acusados. Ele não vai estar comunicando com os acusados, ele vai estar respondendo as perguntas do jornalista, né? Mas aí, ou seja, seria uma censura posterior. Isso é permitido no ordenamento jurídico brasileiro. A censura prévia, o Alexandre de Moraes não sabe o que o Felipe Martins vai falar, é proibida. Exatamente tem a ADPF 30, que foi lembrada nesse caso aqui do Lula, né? Pelo Lewandowski. No final das contas, a entrevista acabou não acontecendo, ou aconteceu, nem lembro se aconteceu, se não aconteceu, mas não fez diferença nenhuma, porque na época, o STF e o TSE ainda estavam julgando coisas corretamente, ainda mantinham o pinguço corrupto na cadeia. Então, nesse negócio, não teve nenhuma questão, né? Agora, o Alexandre de Moraes proíbe o Felipe Martins de falar que tipo de evidência, que tipo de investigação é essa que o Alexandre de Moraes está fazendo nesse caso do suposto, entre aspas, golpe do Bolsonaro, que é tão frágil, que se as pessoas combinarem um acordo, combinarem uma história, não tem nada, ele não tem nada, ele não tem nenhuma evidência, não tem nada. É o que eu falo, bicho. O ponto aqui é o desespero dele, porque ele realmente não tem nada, ele está caçando até agora um golpe do Bolsonaro e não tem nada, né? Ele manteve o Mauro Cid em sequestro, né? Durante um tempão, até o Mauro Cid falar alguma coisa, aí quando o Mauro Cid falou que teve uma reunião, que teve uma minuta de alguma coisa, mas que não foi pra frente, não, caramba, isso é golpe. Elaborar uma minuta de documento é golpe. Meu amigo, não é. Eles não assinaram a minuta, não tentaram avançar com essa minuta, não teve tentativa de golpe nenhuma. Tentativa de golpe seria se o Bolsonaro tivesse assinado a minuta, tivesse feito a coisa acontecer, né? Ah, mas ele foi impedido pelo ministro do Exército. Meu amigo, o ministro do Exército é subordinado a ele. Se o ministro do Exército tivesse falado que ia proibir ele de assinar a minuta, ele simplesmente demitiu o ministro do Exército e botava outro no lugar. Se ele quisesse dar o golpe, ele teria dado o golpe. Ele não quis. Não querer dar um golpe não é crime nenhum, né? Ou seja, discutir assunto, né? Havia a inconformância, né? Bolsonaro estava inconformado com o resultado das eleições. As pessoas no círculo dele ali, íntimo, estavam inconformadas com isso. É verdade. Queriam achar uma solução pra isso? Queriam achar uma solução pra isso. Mas não fizeram nenhum golpe. Isso é uma ilusão achar que a pessoa, o fato de ela ter pensado em maneiras de ir dentro da lei, com estado de sítio, resolver uma inconformidade deles, que isso seria um golpe. Não faz sentido nenhum. O Alexandre de Moraes não tem nada. Ele está tentando cavar um golpe no ar. E é por isso que ele não pode deixar o Felipe Martins falar. Porque se o pessoal tiver uma narrativa única, acabou. Ele não tem nada. Ele só consegue fazer sem plantar a narrativa dele nessa história toda, né? A mesma opinião tem o André Marsiglia, que fala que não havia nenhuma condição imposta pelo Alexandre de Moraes quando soltou Martins de não dar entrevista. Ou seja, ele poderia dar entrevistas. E a justificativa de que a entrevista violaria a incomunicabilidade com os demais investigados, ora, se dar entrevista é se comunicar, então ele não pode falar com mais ninguém. Se ele falar com outra pessoa, outra pessoa pode falar também com o Bolsonaro. Então pronto, acabou. Ele tem que ficar calado. Ele não pode abrir a boca em momento algum. É isso que é a condição? Não tem lógica esse tipo de coisa, né? Ou seja, trata-se de censura pura, vedada pelo próprio STF, como a gente viu na DPF 130, né? Então, até mesmo o preso tem o direito de dar entrevistas em homenagem à liberdade de expressão. E essa é a posição no final das contas, né? E olha que coisa curiosa, né? A Bela Megali estava falando até que o STF pode fazer um gesto para esvaziar o ato pró-impeachment de Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro. Algum gesto de boa vontade, coisa e tal. Na verdade, foi o contrário. O Alexandre de Moraes inflamou a manifestação do dia 7 de setembro justamente com mais uma censura contra a Folha de São Paulo, mas uma censura absurda sem nenhuma justificativa, né? E como se não bastasse, também o pessoal do Estadão aqui está lembrando do absurdo que é, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, esse inquérito para apurar a origem do vazamento. Que está o Alexandre de Moraes fingindo que isso não tem nada a ver com o controle da imprensa, que não tem nada a ver com censura, que ele não quer calar a Folha de São Paulo. Não! Estamos apenas investigando como a informação saiu e não sei o que lá. Mas é óbvio que isso daí é um ataque direto à fonte de informação, né? É evidente que isso daqui é um ataque a jornalismo, né? O jornalismo à fonte jornalística. Então, o que eles estão colocando aqui é evidente. E ainda teve o Luiz Roberto Barroso ainda teve a disfacetez de dizer que o Alexandre de Moraes não é impedido nesse caso, sendo que ele é a principal vítima desses vazamentos, né? Esse pessoal do STF continua seguindo, fingindo que nada está acontecendo. Eles estão pelados. Os reis estão nus. Mas eles continuam fingindo que não, não, institucionalmente. Eu decidi aqui, eu sou o STF. O STF decide o que é certo e o que é errado. Eu decidi o que é certo. Então, pronto. Acabou. Não tem que falar mais nada, né? E aí, no final das contas, mais uma bomba nesse aspecto, né? Vamos ver quanto tempo vai levar. É aquilo que eu falo para vocês, ditadura é sempre num crescente até explodir, até virar merda com purpurina. Qual será o próximo passo depois da Folha de São Paulo ser censurada? O que virá ainda em termos de arbitrariedade do STF até o pessoal perceber o mal que esse sujeito está fazendo às instituições brasileiras? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.